Para mim é um prazer falar sobre Maria José de Sena. Maria José é um ser humano que detém todas as qualidades que muitos desejariam ter. É amiga leal, fiel aos seus princípios, de um caráter irretocável, solidária, mais horas mais difíceis, uma excelente professora, muito querida e respeitada entre seus ex-alunos nos atuais e principalmente entre os colegas médicos veterinários. A administradora que simplifica todas as soluções sem se afastar da legalidade do serviço público. É uma profissional completa, tratando os problemas da medicina veterinária e da azotecnia com seriedade, probidade e, acima de tudo, com ética. A universidade, sem sombra de dúvida, será a maior beneficiária, caso Maria José seja eleita reitora. É o que eu espero do fundo do meu coração e conclamo aos professores, alunos e funcionários a votarem sem medo na doutora Maria José e não deixar passar a oportunidade de participar da grande transformação que eu não tenho dúvida alguma que ocorrerá na Universidade Federal Rural de Pernambuco.